Eu quero trazer para vocês a abordagem minimalista de investimentos que eu tanto falo aqui no canal, mas acho que nunca fiz um vídeo tão dedicado quanto esse, que eu vou explicar tanto a minha organização das minhas contas bancárias até minha alocação de investimentos, onde meu dinheiro está investindo de forma muito prática, que qualquer um consegue fazer, que você não vai perder tanto tempo, você não precisa ter tanto conhecimento e simplesmente é um jeito fácil para você se preocupar e gastar sua energia em outros lugares mais importantes na sua vida, do que ficar escolhendo investimentos. É claro, você é uma pessoa que gosta de analisar a empresa, que gosta de estudar um pouco mais, quer aprofundar mais no assunto, eu também trago um pouco desses vídeos, mas a ideia é trazer um investimento simplificado, um investimento prático e seja para qualquer um, uma metodologia muito ampla, que eu chamo de minimalismo financeiro. Trouxe aqui alguns estudos para passar para vocês, meio interessantes sobre o assunto. Então, primeiramente, eu quero organizar como eu organizo minhas contas bancárias, que eu tenho três. A primeira delas é um banco digital, o C6 Bank, depois eu tenho conta na corretora Rico, eu já trabalhei lá, então fica um pouco mais fácil para mim, os investimentos já estão todos lá. E por último, eu tenho uma carteira de criptomoedas, da Trust Wallet. Eu compro as criptomoedas em uma corretora de criptomoedas e levo elas para uma carteira de criptomoedas, onde ela fica segura e sem o governo poder tocar, que eu acho que é o grande barato das criptomoedas. Então, eu me organizo assim, com essas três contas principais. Uma conta digital, que eu não pago nenhuma tarifa, uma corretora de investimentos, que eu também não pago tarifa nenhuma para investir. E uma carteira para se manter longe do governo, eu posso trocar isso por qualquer moeda ao redor do mundo. Aconteça o que acontecer, eu vou estar livre. A gente fica um pouco atordoado, às vezes, com tantas estratégias que existem de investimentos. É a famosa escolha de ações, que a gente fica tentando escolher empresa por empresa, é o Buy and Hold, é o Day Trade, é investir via fundos de investimentos. E eu tenho uma abordagem muito mais minimalista, porque minha carteira de investimentos chegou uma hora da minha vida que eu estava muito perdido. Eu investi em diversos produtos e não tinha controle de onde estavam os investimentos e quanto eles estavam rendendo. Por isso eu criei essa abordagem, que eu defini que seria interessante para mim, do jeito que eu tomo riscos, ter 60% em renda variável, teria 20% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa e 5% em investimentos alternativos. Mas eu não quero que você se engane, que eu sou perfeito, que eu tenho uma alocação perfeita estratégica, eu também gasto por impulsivamente, eu também me perco, às vezes, nas nossas finanças. Minha carteira está diversas vezes desequilibrada e eu preciso rebalancear ela com o tempo. Mas a ideia é que eu siga essa estrutura de um jeito simplificado para não ter que me preocupar. Então quando eu receber um dinheiro na minha mão e eu for investir ele, eu já sei exatamente onde eu tenho que investir, é onde está mais desequilibrado. Eu vou quebrar cada uma dessas classes e vou falar para vocês aonde eu estou investindo. Eu estou no momento de transição, que eu estava fazendo muita coisa errada com o meu dinheiro, e estou no momento de transitar para essa metodologia minimalista, que eu defini para mim que seria. Dos 60% em renda variável que eu defini, eles vão estar alocados em ETFs, que são jeitos fáceis e práticos de você investir, sem ter que escolher a ação, analisar empresa por empresa. Eu simplesmente compro um índice das maiores empresas do Brasil, do mundo. Então como vai ser minha estratégia? Eu vou dividir minha carteira em três ETFs. Um ETF de bolsa brasileira, um ETF de bolsa americana e um ETF de bolsa global. Desse modo eu estou diversificado ao extremo com três ativos apenas. Não preciso ficar comprando diversas ações de diferentes setores. O ETF já traz essa diversificação por mim. Abrindo um pouco mais os fundos imobiliários, eu tenho apenas três, que são três fundos. Um híbrido, que ele vai ter diversos segmentos em um único fundo. Outro fundo imobiliário de papel, que ele vai comprar alguns títulos de renda fixa, como CRI e CRA. E por último, fundos de logística, porque é um setor que eu gosto bastante. Aí você vai me perguntar, você não tem fundos de shopping? Não tenho, não quero ter. Eu dividi minha carteira assim, que é como eu sinto um pouco mais seguro. E o fundo híbrido, ele vai ter uma porcentagem em alguns fundos de shopping. Então, eu sinto que eu estou bem diversificado também nessas classes. Indo para os últimos dois investimentos, eu tenho a renda fixa, que ela está diversificada em apenas um produto, que é o Tesouro SELIC, que é um CDB de liquidez diária, que eu guardo no próprio banco C6. Que eu posso resgatar, no mesmo dia estar na minha conta, eu pago minha fatura, ou eu guardo como uma reserva de emergência, caso eu precise desse dinheiro. Então, ele é muito mais uma estratégia para reserva de emergência e o que eu chamo de fuga. Então, se um dia eu quiser largar meu emprego, precisar ter um tempo para mim de folga, eu tenho essa fuga que está separada da minha reserva de emergência, mas eles estão no mesmo produto, que é um CDB de liquidez diária, que fica no meu banco. Simples assim. Por último, os investimentos alternativos, que eu divido em duas classes. Primeiro são as criptomoedas. Eu tenho uma carteira hoje de quatro criptomoedas, que eu sinto extremamente seguro com elas. Elas estão guardadas na minha carteira, então o governo não vai poder tocar se eles quiserem confiscar de algum modo, meus investimentos. Essa é a minha classe, que eles não vão tocar. E isso eu me sinto muito mais seguro, porque a gente corre um risco político no Brasil muito grande, no mundo. Então, eu me sinto seguro tendo essa carteira extra, essa carteira separada do olhar do governo. E a outra classe de investimentos alternativos é investimentos em startups. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como eu investi em startups, então eu vou deixar ele linkado para vocês aqui. Vale a pena ressaltar que eu sou certificado como especialista de investimentos pela Anbima. Eu tenho a certificação do CPA20, que eu já expliquei em outros vídeos, caso você queira trabalhar no mercado financeiro. Então, eu tenho algum conhecimento na área. Já trabalhei em corretoras como a Rico, XP, trabalhei no Safra. Então, eu gosto muito dessa abordagem. Eu, por muito tempo, já tive uma carteira muito pulverizada hoje. Ela está bem diversificada e bem simplificada, que eu não preciso gastar tempo, eu gasto energia no que eu preciso. Então, fazer vídeos para vocês, onde eu mais gosto de gastar minha energia. E eu não fico pensando onde investir. Ele já está muito bem diversificada e eu tenho um trabalho mínimo, uma abordagem minimalista para as finanças. E tem muito jeito que alguém pode criticar essas abordagens, que ETF não ganha do mercado, você quer retornos espetaculares. Mas eu vou te contar uma coisa, muito provavelmente você vai bater o mercado. Se grandes gestores no Brasil e no mundo não conseguem bater os principais índices da Bolsa, não é você que está aprendendo agora de investimentos, não sou eu também que sou certificado, vou ganhar do mercado. Acho que, às vezes, a gente tem que deixar de lado alguns desses nossos vieses e heurísticas. Para realmente fazer o que é simples, fazer o básico, eu não tento buscar a melhor rentabilidade do mundo. Eu procuro deixar meu dinheiro rendendo ao longo do tempo e jogar o jogo do longo prazo. Assim, com certeza, eu vou estar bem diversificado e vou ter, segundo a história do mercado, vou ter um bom retorno, um retorno de acordo com o mercado. Eu vou ter um bom patrimônio daqui para frente. Eu sinto desse jeito, estou seguro, estou confortável com os meus investimentos e estou gastando minha energia onde ela tem que ser gastada no meu trabalho para gerar mais dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro investindo. A gente ganha dinheiro trabalhando e isso é para ser mais ou menos um trampolim, um impulso para sua vida financeira, para você ficar rico, mas, de novo, jogando o jogo do longo prazo. E é assim que eu divido o meu dinheiro, de uma forma simples e prática, não tem muito segredo. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, de alguma forma, te ajudado a investir de uma forma mais prática e, qualquer dúvida, me chame no Instagram. Boa sorte na sua jornada. Tchau.